Essa semana o Linkin Park apresentou a sua nova formação, a sua nova fase nesse projeto Muita gente criticou de tudo quanto é jeito, gosto é gosto, mas também teve muita bobagem que a galera falou E eu vou esclarecer esses pontos, os fatos, que muita gente só pela emoção acaba não reparando e comentando muita besteira Eu sou Marcelo Carvalho, sou cantor e músico profissional, também sou professor de canto Se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve aqui, deixa um like nesse vídeo Porque faz tempo que eu não posto vídeo aqui no canal, então o YouTube provavelmente vai dar aquela segurada Então você ajuda bastante e o vídeo chega mais longe Primeiro ponto é que mesmo a vocalista sendo a Emily Armstrong, sendo uma mulher assumindo os vocais Mesmo assim a galera está procurando o Chester na banda ainda Outra grande questão é que para a gente entender esse novo Linkin Park Nós precisamos dar atenção à música nova que foi apresentada, a The Emptiness Machine É ali que está a energia realmente dessa nova fase e não nas versões das músicas antigas Eu mesmo não fico emocionado ouvindo ninguém cantando essas versões antigas, além do próprio Chester Outro ponto crítico é a galera enxergar tudo com aquela visão de Hyper Theory e Meteora Esse formato New Metal do Linkin Park foi encerrado pela própria banda em 2004 Tem uns 20 aninhos aí e eles não vão voltar a ser aquilo Outro ponto, achei essa Emily muito desafinada Ela cometeu deslizes de afinação durante um show caloroso É muito diferente dela ser desafinada Talvez ela estivesse um pouco nervosa, já que ela estava na live mais tensa do mundo A banda toda cometeu erros durante aquela live, durante o show, guitarra, baixo, bateria Muito comum em um show ao vivo Os novos entendedores de técnica vocal A galera Não, eu achei que ela usou uns drivers Não gostei dos drivers Porque os drivers A técnica dos arranhados se chama drive E os drivers da Emily Armstrong são absurdos E de um domínio gigante, né Agora, se você acha que em alguns momentos ela arranhou demais E exagerou aqui e faltou ali Aí é uma questão que ela vai ajustar nos shows, entendeu Foi a primeira, foi a estreia A Emily vai se encontrar na banda ainda Vai encontrar o lugar dela conforme os shows Calma Que os caras colocam mulher no vocal que é pra lacrar Isso aí é coisa de feminismo Claramente essa galera não acompanha nada do trabalho do Linkin Park O Shinoda tem testado esse formato com vocalistas mulheres há alguns anos E tem sido muito bem recebido pela galera, né O que consolidou a decisão de levar esse formato adiante, né O que coube muito bem na nova fase da banda, né Que você pode encontrar esse entendimento na nova música da banda Mas, lógico, o gosto é pessoal de cada um E eu pergunto pra vocês E aí, vocês gostaram? Estão gostando dessa nova apresentação do novo Linkin Park? Diz aqui pra mim nos comentários Compartilha esse vídeo pros seus amigos fãs de Linkin Park Deixa o like aqui, tá Se você gostou desse vídeo Se inscreve aqui no canal Sou Marcelo Carvalho E diz aqui pra mim Tamo junto Tamo junto Tchau Tchau Tchau